Depressão pós-parto é mesmo um nome que é consagrado tanto na literatura científica quanto para a população geral, mas nos últimos tempos vários estudiosos têm caminhado no sentido de uma mudança de olhar para esse nome, justamente por entender que a maioria da depressão dita pós-parto ela na verdade começou já na gestação. Então, para a gente ampliar esse olhar e entender essas particularidades hoje a gente fala em depressão perinatal, que seria o quadro depressivo que começou em qualquer momento na gestação ou no primeiro ano pós-parto, com alguns autores falando até no segundo ano pós-parto ainda com esse olhar para depressão perinatal.